Olá, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso Arquísio de Sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a seção restrita aos fins a que se destina a disciplina difícil aqui em K, e vai apontando a sua aluna o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a privatização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor me avise para que eu possa remover na edição. Então, hoje nós vamos falar propriamente da primeira lei da termodinâmica. Nós vimos na aula passada, além das partes fundamentais da termodinâmica no que diz respeito ao sistema, aos outras coisas como trabalho, força e tudo mais, nós vimos esses detalhes na aula passada. Vimos também a diferença entre trabalho e calor, e também nós vimos a lei zero da termodinâmica, que é a lei da transitividade de temperatura. Nós vimos que a inserção de um terceiro objeto com a temperatura diferente da temperatura dos objetos em equilíbrio, a inserção desse terceiro objeto permite que esse sistema entre novamente em equilíbrio térmico. Nós vamos ver que essa transitividade de temperatura é causada pelo gradiente de temperatura ou simplesmente pela variação de temperatura de um ponto a outro, que vai gerar o calor. Muito bem. Então, quando nós tratamos inicialmente da termodinâmica, nós colocamos isso em termos de substâncias gasosas, por isso que nós estudamos inicialmente os gases na primeira parte da nossa disciplina. Então, os processos que os gases sofrem, como isotérico, isobárico, isovométrico, adiabático, etc., você pode resumir num único termo, que é chamado trabalho PV. Então, todas as vezes que vocês me ouvirem falar de trabalho PV, significa dizer que é um resumo que o processo de um gás sofre. É um resumo dos processos que o gás sofre. Então, o trabalho PV vai ser um termo guarda-chuva e vai abrigar todos esses processos. Quando nós temos, em termodinâmica, o trabalho que é mais comum é o trabalho isotérico. Então, lembrando que nós vimos nas leis empíricas dos gases, temperatura constante é um processo isotérico. Iso mesmo, ou seja, iso. Então, nós temos iso igual termos, justamente temperatura. Então, o processo isotérmico é um processo que todos os pontos de uma curva PV estão sendo medidos a pressão constante, como nós já vimos. quando nós estudamos gás. Então, o processo mais comum em termodinâmica é o processo isotérico. Então, existe ali uma relação de compressão e expansão de um gás. Como nós vimos, pressão e volume são inversamente proporcionais entre si. E, justamente, essa relação de pressão e volume permite que a energia contida nesses processos possa realizar o trabalho. Nós vamos ver daqui a pouquinho que esse trabalho vai ser expresso da mesma forma que nós vimos na aula passada. Nós podemos ter um exemplo clássico de compressão e expansão gasosa à temperatura constante, que é, justamente, o nosso movimento de respiração. A gente nem percebe, a gente respira o tempo todo. A gente só percebe quando, de fato, acontece algum esforço. Então, por exemplo, a gente está voltando ao trabalho administrativo presencial aqui na UFSS. Então, imagina você subir isso daqui naquela temperatura maravilhosa de meio-dia, depois do almoço. Então, imagina que delícia você subir esse morro de quase 90 graus. É quase que um rapé ou quase uma escalada de uma montanha. Então, observe que quando a gente realiza um esforço, nós, obviamente, vamos esforçar mais para que nós chegamos até o topo do... Até o topo do... Daqui do morro. E esse topo, obviamente, com a escala de alguns metros, a gente chega lá em cima. Então, nós estamos realizando o trabalho, porque nós estamos, teoricamente, a nível do mar. Teoricamente, né? Não exatamente a nível do mar, mas vamos dizer que ali no pezinho do morro da UFSS, ali perto da Dona de Jesus, ali nós temos, sei lá, vamos dizer que a altura ali seja zero. Então, alguns metros depois, nós subimos, sei lá, 100 metros, né? Nós andando aí 100 metros subindo, nós chegamos, sei lá, a altura de 100 metros, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Nós temos aí um esforço concentrado para a subida. Então, na subida, você gasta energia. Então, você começa a se cansar. Então, você começa a ser... a ficar ofegante. Então, a ofegância nada mais é do que o corpo, de uma forma fisiológica, permitir que você inspire mais oxigênio. Porque, afinal de contas, quando nós respiramos, nós estamos inspirando, de fato, uma certa quantidade de oxigênio que vai participar dos nossos processos bioquímicos dentro do nosso corpo. Então, quando nós inspiramos, nós estamos fazendo o quê? Diminuindo a pressão dentro dos nossos pulmões e o ar entra pelas nossas narinas. Então, nós sentimos o pulmão dilatando, porque a pressão lá dentro diminui. Então, o gás... o volume se expande, o volume aumenta, e a pressão dentro dos pulmões diminui. Então, por isso que nós conseguimos inalar o ar. E quando nós temos uma expansão, quando nós expiramos, então, na inspiração, nós enchemos os pulmões, e na expiração, nós aumentamos a pressão, né, de forma voluntária sobre os nossos pulmões, então, o pulmão, ele fica comprimido, aumenta-se a pressão, diminui o volume, e o ar sai das nossas narinas. Então, a inspiração é um trabalho de expansão, e a expiração é um trabalho de compressão dos nossos pulmões. Então, como é que nós podemos, na prática, fazer o cálculo de trabalho de compressão e expansão? Então, considere que nós tenhamos um sistema fechado, então, o sistema fechado não permite troca de massa, mas permite troca térmica, e que esse sistema fechado aumente o volume, ou seja, de, vamos supor, entre dois pontos, de um para dois, nós temos o aumento do volume, nós temos, então, uma expansão, em seguida, nós temos a diminuição desse volume por compressão. Então, nós estamos fazendo, por exemplo, uma inspiração e expiração de forma isotérmica. Portanto, qual vai ser o trabalho que o gás vai exercer dentro desse sistema? Então, nós vamos considerar que a compressão e a expansão vai ser proporcional às massas que vamos utilizar dentro desse ímolo, né, então, nós temos a atuação da força peso. Muito bem, então, deixa eu... Então, vamos continuar. Então, nós temos a definição de trabalho, que é igual a um escalar FDS. Mas, aqui, nós não vamos nos concentrar no deslocamento, por enquanto. Vamos pensar, simplesmente, na definição de produto escalar, F cosθ vezes ds. Então, como vocês já viram, nós já discutimos na tela passada, nós temos, justamente, o ângulo formado entre o vetor aplicado de força em direção, em relação ao ícone do x, em seguida, o que nós temos, de fato. Como vocês podem perceber, o movimento do êmbolo é de cima para baixo, então, vamos considerar a nossa referência nesse sentido, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, na expansão, o êmbolo sobe, na compressão, o êmbolo desce. Então, nós temos que a força aplicada é uma força paralela ao sentido que nós estamos aplicando a força. Então, o sentido que nós arbitramos como positivo tem um ângulo de zero grau, ou seja, está todo mundo paralelo. Portanto, quando nós calculamos o cosseno desse ângulo, o cosseno de zero grau, 1. Portanto, a integral da expressão de trabalho é igual à integral de f, ds. Então, o cálculo dessa integral vai permitir que nós consigamos calcular, de fato, o trabalho de um gás. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o elemento ds é um elemento de cálculo diferencial, que significa dizer o quê? significa dizer um pedacinho bem químico do espaço percorrido pelo êmbolo nesse cilindro contendo gás. Então, o elemento ds vai representar o deslocamento do gás na direção convencionada com o positivo. Nós dizemos que é de baixo para cima. Portanto, o elemento de volume dv, supondo que o êmbolo possua uma área constante, quer dizer, não vai aumentar nem diminuir a sua área efetiva, O que é que nós vamos ter, portanto? Nós precisamos saber da relação entre espaço e volume, que é justamente o que nós vimos também na aula passada. Então, se nós temos uma área e nós temos um comprimento, o produto entre área e comprimento nos dá o volume. Portanto, o produto de uma constante versus um incremento de área nos dá um incremento de volume. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o termo ds igual a dv sobre a e vamos substituir dentro da integral. O que vai acontecer é que, ao rearranjar os termos dessa integral, vamos chegar que o trabalho é igual à integral de f sobre a dv. Nós já vimos, a pressão de um gás é a força que ele exerce sobre uma determinada área. e, portanto, o trabalho que o gás exerce é igual a dv. Wsp representa representa expansão. Então, quando o gás se expande, o seu trabalho ele é positivo. Quando nós temos sentido inverso, quando nós temos a compressão, nós estamos invertendo o sentido da movimentação do êmbolo. Então, a formação de um ângulo de 180 graus que é justamente a posição diametralmente oposta do cosseno de zero. Então, quer dizer, se o cosseno de zero é um, o cosseno de 180 graus ele vai ser igual a menos um. Portanto, o trabalho quando temos uma compressão é igual a menos integral de p dv. Quando nós falamos comp, falamos de compressão. Então, o que nós temos ao final dessas contas? Nós temos que, para cada compressão e expansão de um gás, nós temos um ciclo. E nós vamos estudar com mais profundidade sobre os ciclos quando tratarmos da segunda lei da termodinâmica quando definimos entropia. Portanto, vamos considerar um sistema fechado contendo esse gás que se comprime e se expande. Então, o trabalho total do ciclo vai ser a soma das etapas de compressão e expansão. Portanto, o trabalho total será a soma do trabalho de expansão com o trabalho de compressão. Então, vai ser mais p dv menos p dv. Coloquei mais para indicar que, de fato, é o trabalho de expansão. E, óbvio, quando nós temos a soma de termos iguais com sinais diferentes, temos um valor nulo. Ou seja, no ciclo de compressão e de expansão exotérmico, o trabalho total de um gás será nulo. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que o sistema, após a compressão e expansão, retornou ao seu estado inicial. Portanto, não houve trabalho líquido e nós dizemos aqui que se trata de um ciclo reversível. Alguém me perguntou ontem sobre a reversibilidade dos processos. Então, nós temos aqui uma definição física de um ciclo reversível. Quando você chega nos estados final e inicial e a soma total dos trabalhos vai ser igual a zero. Se nós temos, de fato, e é isso que acontece na realidade, uma soma dos trabalhos termodinâmicos diferentes de zero, também temos um sistema irreversível. Certo? Porém, lembrar que nós estamos tratando de um gás ideal, portanto, é esperado que a soma dos trabalhos totais de expansão e compressão vai ser zero. Portanto, isso é um resultado natural. Então, o que é que nós podemos cumprir aqui? Podemos dizer que, de uma forma geral, podemos utilizar que o trabalho reversível vai ser igual a quem? Ao trabalho, ah, perdão, à integral de V1 a V2 P vezes delta V. Agora, nós não estamos enxergando simplesmente o trabalho individual de expansão ou de compressão, mas simplesmente um trabalho total reversível. E aí, quando a gente utiliza a integral de PDV, os limites de integração serão que os volumes final e inicial. O que vai acontecer, portanto, o trabalho reversível que a gente convencionou como correto, ou seja, compressão, o gás recebe energia e expansão, o gás perde energia. então, nós vamos considerar o trabalho reversível como sendo menos a integral de V1 a V2 PDV. Mais uma vez, como nós estamos tratando de um gás ideal, nós sabemos que a pressão de um gás é igual a NRT sobre V, equação de Platron, e quando substituímos o tempo da expressão da integral, a gente chega do resultado final como sendo menos NRT é linha de V2 sobre V1. Porque nós temos um termo do tipo dV sobre V e quando nós temos esse tipo de integral, nós temos a linha de V1. Então, l de V vai ser o resultado da integral dV sobre V1. Certo? Então, essa é a expressão de um trabalho reversível de um gás ideal. Vamos? Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos, estudante aqui, se você tem alguma coisa para falar, por favor, fique à vontade. Sem dúvidas, mas isso aí só se aplica a gases, você está falando somente de gases até agora, né? É, por enquanto só gases, né? Ah, ok. Essa lei dos trabalhos, muitos focos. Pois é, a gente vai falar disso depois, tá? Você não vai precisar memorizar todas as expressões, não, certo? Mesmo porque é humanamente impossível, a não ser que você goste muito de física ou química de matemática e de memorizar essas equações. São quase 40 equações e você não vai precisar lembrar nem de duas ou de três para você resolver todo o resto, tá? Bom, até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, tudo bem até aqui? Só tenho memória fotográfica. Nem tanto, né? Como eu falei, eu lembro que tinha gente na minha graduação que sabia de todas as equações, pegava o livro do Castro e saia destruindo lá. E, sinceramente, ficava morrendo de inveja. Falei, rapaz, acabou. Não lembro dessas coisas. Se eu lembrasse, se eu tomei no café da manhã hoje, já estou no lucro, né? Mas, como eu falei para vocês, né? A gente precisa fazer não hard work, mas sim um smart work, um trabalho inteligente. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma da minha experiência quando eu era estudante da forma que eu... da forma que eu... da forma que eu utilizava para estudar e foi assim que eu me dei muito bem na Fiscal King, né? Não somente na Fiscal King em geral, mas em outras... em outras áreas aí da Fiscal King, tá? Muito bem. Se vocês tiveram alguma coisa, vocês já sabem, vocês podem interromper a qualquer momento. Então, nós definimos o trabalho, né? Nós vimos que o trabalho, de fato, ele tem uma componente direcional, então nós temos simplesmente uma direção de um ponto a outro e é justamente porque nós temos uma compressão ou uma expansão de um gás. Claro que o trabalho é uma parte do problema em termodinâmica porque também existe a outra parte que se chama calor. Então, como nós já vimos, num gradiente de temperatura vai existir um fluxo de energia térmica no sentido do objeto de maior temperatura para o de menor temperatura. E quando nós temos a quantidade de energia térmica associada a esse gradiente de temperatura, nós chamamos isso de calor. Portanto, o calor será uma quantidade proporcional à variação de temperatura. Então, vamos imaginar um sistema não exatamente fechado, mas isolado. Deixa eu só colocar isso aqui. Sistema isolado. Isolado. Então, o sistema isolado está absolutamente encapsulado, não há troca de calor, nem troca de massa. Então, sejam dois objetos do sistema isolado, vamos chamar de M1 e M2, nós temos duas temperaturas respectivas, T1 e T2. E também vamos considerar que T1 é maior que T2, portanto, T1 é mais quente e T2 é mais frio ou menos quente. Então, eu tenho aqui uma parede que nós vamos chamar parede diatérmica. Então, do que se trata uma parede diatérmica? É uma parede que permite transmissão de energia térmica. então nós temos o que? Uma parede diatérmica. Então, essa parede vai permitir transferência de calor de um ponto para outro. Então, lei zero da termodinâmica aqui é aplicada direto, então nós vamos ter dois objetos que estão em equilíbrio térmico e a inserção do terceiro permite que haja a formação desse equilíbrio. Vamos dizer que essa temperatura final Tf seja a temperatura de equilíbrio. Então, quando nós temos a terceira lei agindo, então nós temos exatamente essa situação. Então, nós temos T1 o objeto vermelho e o objeto vermelho e o T2 a temperatura menor, mais frio, menos quente e cor azul. Então, quando os três objetos estão em contato entre si, a gente percebe que no equilíbrio eles têm a mesma temperatura. Muito bem. Como nós já vimos, contratamos da equação de Fourier, nós vimos que a quantidade de calor gerada nesse processo de gradiente de temperatura é de uma forma diretamente proporcional. Quer dizer, o calor do sistema é diretamente proporcional à variação de temperatura. Portanto, altas variações de temperatura você tem grandes quantidades de calor geradas. Menos ou menor quantidade de temperatura menos calor que é emitido. Se a variação de temperatura for zero, não há calor nesse processo formado. Claro que estamos aqui diante de uma proporcionalidade, então para remover esse sinal de proporcionalidade vamos inserir uma constante C. Essa constante C é propriedade, é característica do material. Mas vamos ver que mais adiante algumas situações específicas nós temos a chamada capacidade calorífica, C maiúsculo, que você também pode fracionar em C minúsculo. Por quê? Porque como a quantidade de calor depende da quantidade de matéria, então ela se torna uma quantidade que é chamada de extensiva. ou seja, uma quantidade que depende da quantidade, é uma propriedade que depende da quantidade. Então nós temos a quantidade de calor que é chamada de calor atente igual produto MC ΔT. Portanto, quando a gente faz essa avaliação em termos de calor, a gente percebe que quem de fato, quem é o fato gerador do equilíbrio a partir da inserção de um terceiro objeto, é justamente o calor gerado, por sua vez, pela diferença de temperatura pelo objeto que tem temperaturas diferentes de termos e a parede até. Então, atingiu-se o equilíbrio de temperatura e que de fato permite esse equilíbrio é a transferência de calor entre os corpos. mas como é que poderíamos enxergar assim, em função do tempo, como é que nós poderíamos entender a temperatura de fato que é de equilíbrio? Então, vamos aqui observar o seguinte, vamos dizer que essa temperatura de equilíbrio está no meio dessa região e vamos analisar M1. Então, observem que M1 é a massa 1, então a temperatura T1. Então, o que nós temos aqui? Observem que nós temos aqui à direita o objeto T1 de cor vermelha e nós temos o objeto T1 bem aqui. Certo? Então, o que acontece quando você coloca T1 que tem uma temperatura maior do que T2 em contato entre si? Você tem uma queda na temperatura. então você sai de uma cor vermelha que é aquecida que é uma cor mais verde que é uma cor menos aquecida. Então, nós temos o que? A doação de temperatura ou de energia térmica para algum objeto. Mas quem é esse objeto de fato? É justamente T2. Então, T2 vai ser e vai receber essa quantidade de energia térmica de T1 e é por isso que existe o equilíbrio térmico. Porque existe uma soma zero da quantidade de temperatura que foi doada de T1 para T2 e a quantidade de calor recebida de T2 permite que os dois se equilibrem de forma térmica. Então, a variação de temperatura de T1 é essa daqui. Então, vai ser o quê? M1C1 T1 menos Tf. Enquanto que a diferença de temperatura nessa região será M2C2 Tf menos T2. Então, quando nós fazemos isso, quando nós chegamos na lei zero da termodinâmica, então, significa dizer que as quantidades de calor entre os objetos são iguais. então, qual a conclusão que nós chegamos? Que, de fato, pelo gradiente de temperatura ou pela variação de temperatura é que nós temos a quantidade de temperatura que se atinge o equilíbrio térmico. Então, a lei zero da termodinâmica, de fato, é uma coisa empírica, observável, mas ela não explica, de fato, por que das temperaturas da... Desculpe. por que que há o equilíbrio térmico nesse contexto? Então, nós já vimos que é justamente a quantidade da variação de temperatura dos objetos. Portanto, o equilíbrio térmico é o fluxo de calor que permite... Ou seja, no equilíbrio térmico é o fluxo de calor que permite que a lei zero seja aplicada. Então, a lei zero, ela é, como eu falei para vocês, ela é aplicável, alguma coisa que existe de fato, a gente consegue perceber isso, mas ela é extremamente limitada porque ela não explica qual é o fato gerador, ou seja, qual é a... qual é a... digamos assim, a causa primeira do equilíbrio térmico. Então, nós já vimos que é, de fato, a variação de temperatura e, sua vez, está ligada ao calor. Agora, vamos fazer algumas considerações em relação aos processos. Perfeito. Nós vamos ver mais adiante quando nós tratarmos das aplicações da primeira lei da termodinâmica e nós podemos considerar que aquele C minúsculo, ou seja, capacidade calorífica, pode ser tanto a calor, perdão, pode ser tanto a pressão ou a temperatura constantes e que isso tem o nome ou de energia interna se for volume constante ou de entalpia se for pressão constante. Então, se a gente derivar aquela expressão Q igual a MC delta T, a gente chega na expressão DT. Então, vamos considerar de fato quando nós temos expressão constante para simplificar o modelo e aí nós chegamos nessa expressão que nós chamamos de capacidade calorífica sob pressão constante. Justamente porque como a pressão é constante a gente coloca esse pezinho aqui no sobrescrito para indicar essa propriedade. E é o que vai acontecer. Nós vamos ter uma quantidade de calor associada a uma variação de temperatura que vai depender de uma constante que é a capacidade calorífica Então, quando nós estamos à pressão constante esse calor tem um nome que nós chamamos de entalpia. Nós vamos ver mais adiante também que se estiver numa situação a valor constante nós chamamos esse calor de variação de energia interna. Aquela mesma energia interna que a gente discutiu quando nós estávamos tratando sobre teoria cinética dos gatos, certo? Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar. Fiquem à vontade. Bom, você pode prosseguir, eu faço. Beleza. Vocês já sabem, qualquer coisa vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Muito bem. Vocês já perceberam que nós temos aí uma grande quantidade de matemática na termodinâmica, mas eu acredito que seja importante que vocês entendam algumas coisinhas, né? Então, a gente sabe desde o calco diferencial que o valor de x representa um valor de variação pequeno. Tem um termo que eu não gosto muito que é chamar de infinitesimal, né? Mas por que que é, pra mim, essa frase é estranha? Porque é infinito uma quantidade que a gente não consegue medir. Então, como é que você consegue ter uma variação infinita de uma coisa que você não consegue medir? Então, é uma contradição em termos, uma contradição lógica, né? Uma variação qualquer que seja, ela é mensurável. Então, como eu vou encaixar uma definição de alguma coisa que é incomensurável dentro de uma medição matemática mensurável. Então, pra mim, é uma contradição em termos, mas isso é um jargão no calco diferencial que existe há muitos anos, há muitas décadas, para ser mais preciso. e quando a gente utiliza isso, a gente consegue fazer uma modelagem matemática um pouco mais refinada. Mas, refinada em qual sentido? A gente consegue perceber que só existem alguns tipos de grandezas que elas dependem dos estados que nós chamamos de final e inicial. Por exemplo, temperatura. Você pode variar a temperatura que for, mas o que importa é que no estado final e inicial, você vai ter algum tipo de propriedade que vai estar representada nessa variação. Então, nós dizemos que uma função que depende somente dos estados final e inicial é uma função de estado, porque depende dos estados inicial e final. Mas, existe também grandeza e rototinhas minúsculas pequenininhas que não representam uma variação, como é o caso do calor. Como o calor surge dentro de um caminho percorrido entre os dois estados, significa dizer que a variação, a quantidade de calor gerada nesse intervalo, significa dizer que ela é gerada por conta de uma variação de uma outra grandeza normalmente, um estado, uma função de estado. É como se fosse daqui para UFES, por exemplo, você tem uma distância. Então, independentemente de um caminho que você percorrer, você tem o estado inicial que seja a sua casa e o estado final a UFES. Então, você tem uma variação de deslocamento. Porém, a forma que você percorreu, ela sim depende da posição, mas não depende dos estados final e inicial. Então, nós chamamos essas funções que não são estados, funções de caminho. Então, qual o caminho que a energia térmica percorre no gradiente de temperatura? é sempre uma região de maior temperatura para onde é menor temperatura. Por isso, nós chamamos de funções que não podem ser representáveis por variação ou grandezas de caminho. Então, vamos aqui falar de fato dessas grandezas primeiramente pela energia interna. Então, nós vimos desse... Desculpa, gente. Desde a energia interna, nós vimos que pela teoria cinética... Nossa, vou leitura agora, desculpa. Quer dizer que desde a teoria cinética dos gases, a energia interna também tem a ver com a sua temperatura. Nós vimos que pela teoria... pela teoria da teoria cinética dos gases, que a energia cinética média das moléculas está associada à temperatura, ou seja, aquela constante que é K maiúscula proporcional à temperatura e existe ali uma relação de proporcionalidade que é a constante de Boltzmann. Então, nós já vimos que a energia interna corresponde também a uma quantidade de temperatura para o mol de moléculas, como era o caso aqui. E para uma molécula, a energia interna se chama energia cinética média e também tem relação muito parecida. Então, o que é que nós temos aqui? Como nós temos uma variação de temperatura de T, a energia interna pode ser descrita como Du, ou seja, em quantidades pequenininhas, em quantidades diferenciais, Du é igual a 3.000 de R vezes DT. E quando nós temos uma variação má com ΔT, nós temos o quê? ΔU igual a 3.000 de R vezes ΔT. E a gente percebe que existe um fator de proporcionalidade, neste caso 3.000 de R, que corresponde à capacidade calorífica a volume constante. E nós vamos ver mais adiante que isso se trata de uma capacidade calorífica de um gás ideal monoatômico. Então, por exemplo, gás hélio, gás neônio, numa situação de gás ideal, tem o valor da capacidade calorífica a volume constante 3.000 de R. que vocês perceberam, a energia nos estados final e inicial dependem das temperaturas inicial e final de um dado gás. Então, isso corresponde à função de estado. Mais uma vez, nós vimos trabalho e calor. Então, nós vimos de fato que existe uma relação de trabalho com o caminho percorrido, justamente por conta do cosseno de ângulo formado pelo ângulo vetor. Então, até o momento, definimos o que é calor, trabalho e energia interna. Então, essas grandezas, calor e trabalho, dependem do caminho. Por quê? Porque o trabalho, a depender da direção, você tem valores completamente diferentes. Então, se você está movimentando o bloco da direita para a esquerda, mas se você aplica uma força perpendicular ao eixo do x, você não vai estar movimentando o objeto. Portanto, seu trabalho é nulo. Porém, se você coloca a força aplicada de forma paralela à movimentação do bloco, você, de fato, tem a movimentação dele, você realiza o trabalho. Então, por que nós temos uma situação de um ciclo reversível que o trabalho de expansão e compressão ou o trabalho do ciclo é duro? Porque a soma das posições de trabalho, uma vez que o trabalho é um produto escalar, depende do ângulo formado entre a força e o eixo de direção. Portanto, se trata de uma função de caminho. Então, o caminho que o vetor percorre no espaço pode definir se houve trabalho ou não. Como eu já havia adiantado, o calor é uma quantidade que, apesar de depender de uma variação de temperatura, é uma quantidade que depende de como a energia térmica é transferida. Então, quer dizer, se eu tenho uma alta diferença de temperatura, eu tenho uma quantidade grande de energia térmica transferida. Quando nós não temos essa variação, nós não temos calor. mas a variação de temperatura é desordenada. Então, quando nós colocamos T1 e T2, simplesmente, pela própria natureza da irradiação da temperatura, ela vai se deslocando para todas as direções. Então, a direção, inclusive, você consegue fazer uma condução térmica direcionada utilizando substâncias que são isolantes e substâncias condutoras de calor, você consegue fazer o direcionamento. Portanto, se, de fato, depende da forma que nós estamos distribuindo essa energia térmica, então, tem que dizer que o calor, de fato, é uma função de caminho, porque vai depender de como o caminho entre duas funções de estado vai percorrer. Então, como é que a gente representa uma diferencial que não pode ser representada como variação verdadeira? Existem duas formas de representação. Você pode representar como delta minúsculo ou simplesmente como d cortado, que, de fato, representa um valor pequeno, mas que não é variação. Portanto, não existe delta w ou não existe delta q. Pelo amor de Deus, se vocês tiverem disciplina de física e estudarem termodinâmica ou qualquer outra coisa na engenharia e botem trabalho calor, não coloquem variação de trabalho de calor. porque variações de funções de caminho não existem. E, claro, nós vamos fazer uso extensivo de equações diferenciais, mas isso daqui não é nada de outro mundo. Quando nós temos uma derivada parcial, significa dizer que nós temos uma função derivada, uma função dependente de uma derivada, mantendo as outras variáveis constantes. diferenciais parciais, nós é parcial pelo número múltiplo, porque a gente sempre vai ficar focado em uma única grandeza, mantendo todas as outras constantes. Então, existe um tipo de diferencial que nós chamamos de diferencial total, que é, seja uma função f qualquer dependente de n variáveis. então, como eu calculo a derivada total dessa função, eu faço o cálculo da derivada de forma separada. Então, derivo em função de x, derivo em função de y, derivo em função de z, e assim por diante. Quando eu coloco todas essas grandezas somadas entre si e multiplicadas pelos termos que nós estamos a avaliar, então, nós temos, de fato, uma derivada chamada total. o termo, por exemplo, df, dx com y e z no subscrito, significa dizer que temos a variação da derivada, a derivada da função f em relação a x, mantendo y e z constantes. Nós vimos, quando deduzimos a equação de Claverot, que também você tem o efeito, existe um significado físico, então, nós vimos, por exemplo, a variação da pressão em função do volume de temperatura constante. Nós dissemos que se trata da lei de Boyd. Então, aqui, deitar a primeira lei, teremos também a mesma aproximação. Exemplo de uma derivada total, quando nós temos a energia interna. Então, quando nós temos a variação da energia interna em função da temperatura e do volume, nós temos duas componentes que representam essa grandeza. Então, essa aqui é a componente da temperatura e essa daqui é a componente que depende do volume. Então, essas duas quantidades, elas são dependentes da energia interna. Então, uma parte você calcula com volume constante e a outra parte se calcula com temperatura constante, que está representado no sobrescrito da derivada. Falando em primeira, falando em energia interna, o que de fato é a energia interna? É a soma de todas as energias existentes e são muitas que define, que está definindo um dado sistema. Eu já falei isso para vocês, quando nós tratamos de modelos microscópicos, nós não podemos simplesmente considerar o modelo mecânico, mas também os modelos quânticos. então nós temos aqui o envolvimento de uma estatística muito interessante, chamada de estatística de Bose-Einstein, que você tem a energia do sistema não somente pelo modelo mecânico clássico, mas também com termos de contribuição de modelo quântico. Modelo quântico e modelo relativístico também. Então, a soma dessas três partes é que define de fato a energia interna. Mas, obviamente, e isso não é óbvio, desculpe falar esse tempo todo, porque vocês não vão bater em mim porque eu falo obviamente o tempo todo, por favor. É só um vício de linguagem que, vocês percebem que isso não é nada óbvio, né? Então, voltando. Então, como na fisicoquímica para graduação, o nosso foco é simplesmente a parte mecânica, então nós vamos nos limitar à parte mecânica. Então, dentro de um sistema macroscópico, dentro de um mol de substância, quais serão as energias que nós vamos utilizar? Vamos utilizar duas, nós já conhecemos, energia cinética, energia potencial. Como nós precisamos colocar uma quantidade relativa, uma quantidade em mol de substância, nós vamos colocar a energia interna molar. ou seja, eu divido a energia interna pelo número de mols, então obtenho a energia molar. E, por sua vez, será a soma da energia cinética e potencial dentro desse sistema. Então, vamos lá deduzir a primeira lei. Como o sistema é fechado, não é possível remover ou adicionar matéria ao sistema, restando simplesmente transferência de energia. por conta disso, as energias possíveis de se transferir nessa situação são calor e trabalho. Basta lembrar do êmbolo de compressão e expansão de um gás, a única coisa que conecta com a vizinhança é justamente o êmbolo. Então, o sistema de compressão e expansão depende justamente da movimentação do êmbolo. Daí vai ser a vizinhança para a transferência de energia para o universo. E aí, quando nós temos, na primeira termodinâmica, a sua definição diz que existe uma função extensiva U, cuja soma de energias, ou seja, trabalho calor, é igual a variação de U, de U barra, que é U barra, a gente, vou colocar aqui, então, a energia interna molar. Então, a soma dessas quantidades diferenciais, nós temos o quê? de U igual a DQ mais DW, lembrando que DQ e DW são quantidades, são funções de caminho, não são funções de estado, e quando nós integramos, ele dá direto o valor Q e W. Portanto, a soma do trabalho e do calor de um sistema nos dá a variação de energia interna. Ou seja, dentro de um sistema, a quantidade de energia será constante, ou seja, a energia em forma de trabalho será convertida em calor e pode ser convertida em energia interna ou vice-versa. Você tem energia interna que é convertida em calor e, por sua vez, é convertida em trabalho, certo? Então, primeira linha termodinâmica, a energia do sistema é constante, certo? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, por favor, fiquem à vontade. Beleza. Qualquer coisa, qualquer coisa, vocês podem interromper, tá? Continuando. Vamos aqui fazer uma aplicação rapidinha da primeira lei. vamos calcular a variação de energia interna de um processo de aquecimento de água de 5 graus. Então, nós vamos sair da temperatura ambiente e vamos aquecer um pouquinho a 30 graus num processo a temperatura, perdão, a pressão constante, que é a pressão atmosférica, né? A gente sabe também que a densidade é uma quantidade extensiva, ou seja, perdão, é uma quantidade intensiva, é uma constante da matéria, mas ela é dependente da temperatura. Muita gente sabe que a água tem um comportamento anômalo e esse comportamento anômalo é expresso justamente na variação de densidade. Então, em determinadas situações que você congela a água, você tem um aumento da sua densidade e não a sua diminuição como seria esperado, né? Mas vamos aqui, temos aqui a densidade da água a 25 graus Celsius, a densidade da água a 30 graus Celsius, nos tais valores. E primeiramente, vamos fazer o seguinte. Como sempre, a gente vai considerar um mal de água, então, um mal de água tem 18 gramas. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber como converter a densidade para volume, porque se trata de um processo que é isobárico, portanto, eu preciso saber tanto o calor que foi utilizado quanto o trabalho durante o aquecimento dessa água. Então, nós temos que a variação de volume corresponde à variação das densidades em função da massa. Então, eu substituo 18 por 30 graus, né? 0,0970 menos a massa da água pela densidade da temperatura de 25 graus Celsius, que é 0,9956, nós chegamos a um volume de 0,025 ml, só que é uma variação negativa, porque houve o quê? Houve uma expansão, houve uma expansão nessa variação de volume, tá? Em seguida, precisamos calcular também a quantidade de calor que saiu justamente dessa variação de temperatura, a gente utiliza a expressão do calor latente, que é calor igual a mc vezes Δt. A capacidade calorífica da água é 1, a massa de 1 ao de água é 18, nós temos também a variação de temperatura que sempre deve ser calculada de forma a utilizar a unidade em Kelvin, não em graus Celsius. Então, nós temos o volume, a quantidade de calor, 90 joules. Então, como é que a gente calcula, pela primeira lei, a quantidade de energia interna? É a soma do calor com o trabalho, então, nós temos aqui o calor que será W igual a menos P dAV. Então, nesse sentido, nós temos a variação negativa de volume, nós temos a pressão, então, nós temos uma quantidade de energia igual a 0,025. Então, a gente está aqui o valor do trabalho da expansão da água, nós temos aqui a energia relacionada à variação de temperatura. Quando a gente soma essas duas quantidades, nós temos a variação de energia interna. E aí, a gente observa que a soma dos calores... Peraí que eu não entendi o porquê do menos 1 ali. Onde? Eu perdi. Eu acho que a... Ah, tá. É a ponta da equação. Então, você tem menos 1 que é a pressão, né? É um ATM. Tá? O menos vem da expressão do trabalho, tá? Ah, tá. Isso aqui já vem na equação, tá? Gostou. Mas deixa eu destacar, tá? Só pra você não... Já está... Na equação. Tá? Então, o que a gente percebe? O calor, melhor dizendo, a variação de temperatura teve um... A variação de temperatura teve um fator muito mais prepoderante do que propriamente a variação de volume pelo aumento de temperatura. Então, por isso que a gente percebe que nós temos aqui uma quantidade muito pequenininha de energia. E aqui eu coloquei também a conversão das unidades, tá? Pra vocês lembrarem sempre que é sempre no sistema SI. Então, comprimento em metros mais quilograma tempo em segundos pra que nós tenhamos o valor em joules, tá? E a gente percebe que a variação de volume foi muito pequena, portanto, o trabalho de expansão do... O trabalho de expansão da água foi muito pequenininha no estado líquido, né? Então, nós estamos aqui de 25 a 30 graus, então a água está líquida. Agora, vamos fazer um exercício semelhante agora utilizando um gás ideal. Oi? Você não entende muito bem a comparação que você fez com 90 joules que você achou. Significa o que esse 90? É a quantidade de energia, bem aqui, ó. Sim, sim. A variação de volume, no caso. Não, foi a variação de temperatura. A variação de temperatura embaixo? É, aqui, veja só. A gente não varia de 25 para 30, né? Sim. Então, beleza. Então, nós temos uma variação de temperatura aqui, que está convertido direto em Kelvin. Aí, pela expressão do calor latente, a gente sabe a quantidade de calor que foi de 25 para 30. Foi quanto? 90 joules. Então, é esse valor aqui. Certo? Certo. Então, temos a contribuição da variação de temperatura. Certo? Isso. Como queremos calcular o ΔU, que é a variação de energia interna, é a soma do calor mais o trabalho. Então, calculamos o calor, está aqui, guardadinho, 90 de ouro. E, como precisamos calcular o trabalho dessa expansão do líquido, então, a gente faz a utilização da expressão menos P vezes ΔV, que a gente vê que já está lá na equação. Esse menos 1 corresponde à pressão. A variação de volume nós calculamos aqui. nós temos aqui o cálculo da variação de volume. E aí, a gente chega, fazendo a transformação de unidades, a gente chega no final que o trabalho de expansão do líquido nessa variação de temperatura foi de 2,5 mJ ou 0,0025 mJ. Certo? Isso. Como nós queremos calcular ΔU, ΔU que será a soma do calor mais o trabalho. então a gente soma o calor que foi calculado aqui com o trabalho que foi calculado aqui, a gente soma os dois e temos o valor da energia interna da água nessa variação de temperatura. Certo? Entendi. No caso, então, a conclusão é que o trabalho ele não praticamente não fez diferença. É isso? Exatamente. É isso que eu não tinha entendido. Exatamente. Ok. Perfeito. que é isso que a gente vai ver quando nós observarmos a variação de temperatura no gás ideal que aí a coisa muda completamente. Então, vamos supor que o mol de gás ideal se expanda isotermicamente quanto a uma pressão aposta de 100 kPa de 20 decímetros cúbicos para 60 decímetros cúbicos. Então, calcule calor, trabalho, temperatura e variação de energia interna. considere um decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, nós temos de 20 para 60 decímetros cúbicos e 20 para 60 litros. Então, a gente precisa primeiramente da temperatura. Então, é um gás ideal. A gente pode aplicar a equação igual a PV igual a MRT e utilizando, como nós temos pressão em pascal e volume em litros, precisamos converter 1 litro para metros cúbicos. Então, 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos e, no final, a gente chega no valor de 80,1 Kelvin. Então, essa temperatura desse gás ideal. Em seguida, nós vamos calcular o trabalho desse gás que a gente já viu que a equação é menos MRT, além de V2 sobre V1. Temos V2, 60. Temos V1, 20. Eu não preciso me preocupar com conversão de unidade porque, como se trata de uma razão entre volumes, eu posso colocar a unidade que for e uma vai cancelar a outra. Então, o número que sairá desse logaritmo será adimensional. E, no final, eu observo que a variação de volume se dá aqui, 2193,8 de ouro. Então, beleza. Eu calculei a temperatura, calculei o trabalho, agora vamos para as outras quantidades. Como nós temos um trabalho com uma expansão isotérmica, significa que a variação de temperatura é nula. Então, o que acontece com as quantidades dependentes da temperatura, como é o caso da variação de energia interna? É igual a zero. Então, nós vamos utilizar a expressão da primeira lei e dizer o seguinte, a soma do calor mais o trabalho é igual à variação de energia interna, que é zero. Portanto, o calor que vai ser processado vai ser igual ao trabalho, mas com sinal trocado. E aí, eu substituo o valor, o calor é igual a menos 2193,8 de ouro. Certo? Então, dependendo do tipo de processo, a gente consegue ter uma simplificação da primeira lei. vocês podem ter a observação desses processos ou na forma de problemas, como é o caso, mas também vocês podem ter diagramas, diagramas que podem também traduzir qual o tipo de processo que está ocorrendo. Então, esses diagramas PV nada mais são do que gráficos que mostram como, no caso PV, pressão, volume ou outros diagramas PT, VT, ou outros, eles mostram como a pressão, volume e temperatura de um gás se comportam dentro de um dado ciclo. Então, ciclo aqui, entenda-se um ponto onde você tem um processo inicial e um processo final. Então, vamos indicar aqui três pontos. Vamos dizer aqui um, dois, três. Então, nós temos aqui um, dois e três. E vamos avaliar caso a caso nesse diagrama. Então, nós temos o quê? De um para dois, nós temos o quê? A pressão está variando, mas o volume é constante. Então, V constante é um processo isovolumétrico. que é dizer, a pressão variou sem que a variação, sem que o volume variasse também. Dois a três, a gente observa que agora o volume variou, mas a pressão se tornou constante. então, T é constante, então, o processo se chama de isovárico. E aí, quando nós vamos de três para um, nós temos o quê? Se temos pressão, volume e temperatura de um gás, nós vimos que a pressão e o volume ficaram constantes nos processos, qual foi que sobrou? Temperatura. Então, nós temos exatamente a forma da expansão de um gás como na lei de Boyle. Então, nós temos o quê? T constante. Então, nós estamos no processo iso-técnico. Então, no gráfico PV, é assim que a gente faz a interpretação desse diagrama. Temos outros diagramas também, como é o caso do volume de temperatura, mais uma vez, vamos dizer, um, dois e três. Então, vamos de um para dois, dois para três e de três para um. Então, de um para dois, nós observamos o quê? A temperatura aumentou, mas o volume permaneceu constante. Então, nós temos o volume constante, portanto, se trata de um processo isovolumétrico. de dois para três, de dois para três, nós temos um processo em que a temperatura agora ficou constante, mas o volume variou. Nós temos temperatura constante, que é um processo iso-técnico. e nós temos de três para um. O que ficou faltando agora? A pressão. Por quê? Você percebe que a de três para um, você tem uma variação linear do volume quanto a temperatura. segura. Então, quer dizer que nós estamos tratando aqui da lei de Charles. E a lei de Charles se torna o quê? Quando nós temos pressão constante. Então, é um processo isovolumétrico que corresponde exatamente à lei de Charles. Então, deixa eu destacar aqui, o processo iso-técnico é a lei de Boyd. Certo? Então, a gente pode ter formas diferentes de mostrar a mesma coisa. Então, tá aí. Esses diagramas podem ser muito úteis para a gente, tá? Muito bem, meus jovens. Até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou falar, por favor, fiquem a votar. Por enquanto. Beleza. Então, vocês já sabem, né? Qualquer coisa que vocês precisarem perguntar aí, vocês falem para nós que a gente discute, tá? Vamos agora à primeira aplicação da primeira lei, que é justamente para um gás ideal. Muito bem. Como nós vimos, temos aí a energia interna de um sistema que depende, pelo menos, de duas variáveis, que no caso aqui é temperatura e volume. E, sendo assim, nós temos que a derivada total da expressão da energia interna depende dessa maneira. Então, temos a variação de volume e a variação de temperatura sobre volume constante. Então, essa aqui é a variação da energia interna U em relação à temperatura sobre volume constante. Aqui, nós temos algo semelhante, variação da energia interna em relação ao volume sob temperatura constante. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, de fato, um problema físico, que é o seguinte. Como é que eu vou alimentar essa equação? Então, eu preciso saber como que a energia interna vai variar em função da temperatura e do volume. Como nós não conseguimos fazer até o momento mas não conseguimos fazer uma variação de duas propriedades simultaneamente, o que nós podemos fazer é fazer o estudo caso a caso. Então, podemos considerar volume constante e temperatura constante. Então, vamos para o volume constante, que é o primeiro caso. Quando nós fazemos isso, quando nós temos um processo isovolumétrico, dv é igual a zero, portanto, a expressão da energia interna se resume com essa daqui. dU igual a dU dT a V constante, dT. Então, essa quantidade dU dT a V constante, a gente pode resumir porque ela aparece muitas vezes dentro da termodinâmica. Vamos chamar isso de capacidade calorífica a volume constante, cV. Então, cV é igual a dU dT a V constante, portanto, dU é igual a cV vezes delta T. Quando a gente integra, nós já vimos o resultado, nós temos que, de fato, cV depende da temperatura, dT. Então, para um gás ideal, essa dependência da temperatura era simplesmente inexistente, então, se trata de uma constante. Saindo da integral, nós temos o valor delta U igual a cV vezes delta T. Também podemos corresponder esse valor de energia interna com o número de mols, portanto, delta U vai ser igual, delta U bar, que é delta U molar, é igual a delta U pelo número de mols. Então, nós temos também que delta U vai influenciar também na capacidade calorífica. E aí vai se tornar o quê? Capacidade. Agora, calorífica molar, porque se trata de mols de substância, a volume constante. Certo? Então, tanto uma forma como a outra está correta de representar. Vamos aqui para mais um exemplo. Como o processo ocorre a volume constante, o sistema não realiza trabalho. Por quê? Como o trabalho depende da variação de volume, então, o trabalho se anula. E assim, a gente pega a primeira lei da termodinâmica, a gente zera o... A gente zera o... A gente zera o trabalho. Portanto, num processo com volume constante, o calor do processo corresponde à variação de energia interna. Portanto, quando nós estamos medindo a quantidade de energia interna do sistema, na verdade, nós estamos medindo a quantidade de energia térmica sob o volume constante. Então, como é que nós poderíamos ver isso na prática? Calcule a variação de energia interna, o calor, o trabalho em processos de volumétrico de um mol de hélio. Então, vocês já viram, você vê a capacidade calorífica a volume constante, e como se trata de hélio, é um gás monotônico, um gás só tem dois prótons, sua distribuição eletrônica é o ms2. Então, ele não precisa reagir porque ele já existe por si próprio. Então, sua capacidade calorífica a volume constante quando se tratar de um valor intrínseco da matéria é igual a 3 metros de r. Então, primeiramente, se dv é zero, portanto, o trabalho é zero. Logo, nós temos que delta u corresponde ao calor. medido pelo sistema depende da variação de energia interna. Então, eu sei quanto é que vale delta u. Delta u é igual a ncv delta t. Então, eu sei que isso daqui é 25 mais 273, que é igual a 298 Kelvin. Eu sei que isso daqui é 20 graus a mais do que 5 graus Celsius, então, é 318 Kelvin. Kelvin. Então, delta u vai ser igual a n igual a 1, cv igual a 3 menos de r, e r aqui é constante universal dos gases, tá? E nesse caso, vai ser o valor de 8,31, para que as unidades estejam conforme o sistema internacional, vezes a variação. 318 menos 298, vai dar 20 Kelvin. e... Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Vou ver a calculadora do seu amigo. Não tem problema. Pega aqui do celular. lá. Então, nós temos 20 vezes 8,31 vezes 1,5. Então, nós temos a quantidade de calor igual a 249,3 J. Portanto, se delta u é igual ao calor, quanto é que será o calor de fato? 249,3 J. Certo? Então, é assim que a gente faz quando temos alguns processos ocorrendo dentro do sistema termodinâmico. Então, nós podemos substituir na expressão da derivada total, podemos substituir o valor obtido de cv lá dentro. E aqui nós temos uma expressão um pouco mais completa que é du igual a cv dt mais du dv que é constante dv. Encontramos o primeiro termo dependente da temperatura e vamos agora encontrar o outro termo dependente do volume. É um experimento tanto complicado de fazer, mas teve gente antes de nós que fez esse tipo de dimensão e foi justamente o J. James Prescott J. J. James fez o favor para a gente de imaginar bolar um sistema para calcular esse valor que é difícil de se medir. Então, é justamente esse elemento de Joule e da expansão livre de um gás. Então, nós temos aqui, temos dois recipientes que estão conectados entre si e que um está cheio de gás e o outro está evacuado. Os dois estão imersos dentro do recipiente termo isolado. Então, se é um recipiente termo isolado, nós temos aqui um isolante térmico então não há troca de calor e vocês podem perceber os vasos dos gases estão fechados então não há troca de matéria. Então, nós temos aqui um termômetro que vai fazer a medição de temperatura quando tivermos a expansão do gás evacuada. Então, nós temos nesse sentido de A para B quando houver a expansão do gás. E temos aqui um agitador que vai deixar a temperatura homogênea dentro do sistema e como é que a gente poderia ver na prática se a gente pudesse enxergar vamos aqui utilizar essa demonstração do Wolfram que eu achei interessante. Então, vamos aqui abrir abriu uma coisinha muito bem aberto aqui o experimento de JOLI nós vamos fazer aqui algumas configurações então nós temos aqui o Random Seed que significa dizer a quantidade de gás que ficou gerada então esses potinhos pretos aqui não sei se vocês estão conseguindo ver viada então aqui está o sistema então é claramente consegue ver um recipiente contendo gás e o outro não e o outro que está vazio obviamente ele está evacuado então nós vamos fazer a abertura do sistema gasoso o que vai acontecer é isso daqui quando vamos dando tempo para o sistema abrir e em seguida em seguida em seguida em seguida a gente percebe que o gás está sendo colocado para o lado quando a gente olha o termômetro a gente não percebe variação de temperatura então quando nós vamos evoluindo o sistema o gás vai se expandindo não vemos qualquer variação de temperatura dentro do banho isolado tanto que no final nós vamos ter nós vamos ter o sistema em equilíbrio porque as pressões vão se igualar nos dois recipientes nós temos o gás completamente expandido no recipiente e a temperatura continua constante então o que de fato isso quer dizer em termos matemáticos vamos voltar para cá o que significa dizer isso em muitas palavras né significa dizer simplesmente que o processo foi isotérmico não houve qualquer variação de temperatura quer dizer nós temos que a variação de temperatura foi nula portanto dt igual a zero o gás ele se expandiu sem qualquer tipo de reação contrária então não houve esforço no não houve esforço quer dizer não houve trabalho então o gás quando ele se expandiu não houve qualquer força contrária seu movimento portanto seu trabalho também foi nulo e o que acontece é que qualquer termo de variação de temperatura anulado também anula o valor de delta u então nós vamos colocar essa igualdade no centro zero e nós temos a seguinte nós temos aqui a seguinte análise a fazer nessa equação se delta t igual a zero delta u igual a zero portanto essa derivada aqui também será igual a zero dv representa avaliação de volume a gente sabe que o gás se expandiu dentro de um recipiente fechado logo ele tem volume necessariamente para que essa expressão seja igual a zero para que essa expressão seja igual a zero nós temos que dv tem que ser diferente de zero portanto qual é o outro termo que está necessariamente anulado é justamente delta u por delta v até constante ou seja quando nós temos um gás ideal que se expande livremente sem uma pressão oposta ele é igual a zero sendo assim a energia interna de um gás depende simplesmente da sua temperatura da seguinte forma delta u igual a calor a volume constante que é igual ao produto entre a capacidade calorífica desse gás vezes a variação de temperatura outra conclusão que nós temos desse experimento de Diogo primeiramente num gás ideal delta u por delta v até constante é zero logo gases reais possuem uma quantidade não necessariamente grande mas terá um valor dessa quantidade da energia interna pelo volume diferente de zero sendo assim um gás ideal ele não tem qualquer variação de energia interna pelo seu volume e na prática isso quer dizer que um gás ideal não é interagente com qualquer outro gás ou seja não há interações intermoleculares portanto o termo DODV na expressão da energia interna corresponde à energia potencial entre as moléculas que a gente sabe que no gás ideal ele é mútuo tá até aqui dúvidas perguntas questionamentos se alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem muito bem continuando vamos aqui conversar sobre a parte termodinâmica vocês perceberam que tem um monte de equações nesses sistemas mas é importante que vocês não fiquem desesperados com a termodinâmica porque antes de tudo a análise das questões dos problemas dessa matéria exige calma exige lógica exige associado não há necessidade de você memorizar todas as equações que surgem da primeira lei que foi para vocês que é uma coisa humanamente impossível e claro vocês só vão aprender pelos exercícios então a estratégia que eu percebi quando era em 1900 e 500 quando eu era estudante é simplesmente considerar salvo engano qualquer forma um gás ideal em todos os sistemas desde que não seja descrito na questão considere um gás ideal então tanto a costa de clápera como as leis empíricas são válidas e cada lei empírica possui um processo específico então isotérmica temperatura constante lei de Bohr isobálido pressão constante lei de Charles isopórico isovolumétrico ou isométrico como constante lei de Gelussac e aí vocês conseguem fazer simplificações ou não em cada processo estudado então questão 1 um mol de gás ideal a 27 grossel se expande isotermicamente contra a pressão externa constante de 1 atm até aplicar o seu volume calcule o valor de delta 1Q e W então vamos lá primeiramente nós temos o que? um processo isotérmico se é isotérmico nós temos que a variação de temperatura é zero logo delta U é zero então a primeira lei fica como Q mais W igual a zero portanto o calor depende de menos o trabalho então vamos calcular o trabalho primeiramente trabalho é igual a menos nRT ln de V2 sobre V1 então nós temos um mol de gás menos 1 esquece o sinal o valor de R como nós estamos utilizando o volume a é o seguinte como nós estamos utilizando a temperatura em Kelvin então nós vamos utilizar claro o valor da 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 constante universal dos gás como sendo 8,31 e como eu falei para vocês temperatura a gente converte para Celsius para Kelvin 273,27 vai dar 300 Kelvin vezes ln de quanto o volume final é duas vezes o final mas o volume final é duas vezes o inicial então vai ser ln de 2 então será deixa eu calcular aqui ln de 2 é igual a 0,693 então 0,693 vezes 300 vezes 8,31 nós temos o valor de menos 1727,65 de ohms e finalmente se o calor corresponde a menos W se o calor corresponde a menos W então será quanto será menos 1727,65 vai ser igual a 1727,65 certo também nós temos um outro caso que é justamente que nós já vimos que é o análise de diagramas então questão 2 considere que um mol de gás de armonatômico que tem um CV igual a 3.000 de R que é um constante certo sempre vai ser dado para vocês sofreu seguintes processos conforme o gráfico a seguir suponha etapas reversíveis então nós temos 1 para 2 vamos dizer aqui A é de 1 para 2 então nós temos o que? variou temperatura volume constante então nós temos dv igual a 0 portanto trabalho igual a 0 então a variação da energia interna corresponde ao calor então como eu calculo delta U em CV delta T então nós temos um mol de gás ideal 3,5 de 8,31 vezes a variação de temperatura que eu pego aqui né então aqui está vamos dizer 550 por 270 550 menos 270 vai ser igual a então temos 550 menos 270 vai dar 280 vezes 1,5 420 vezes 8,31 então vai dar um valor igual a 3490,2 joules portanto o calor será precisamente igual a quanto? 3490,2 joules no processo B nós temos um processo isotérmico e o volume variou portanto isso é um processo isotérmico dt igual a zero portanto temos que calor mais o trabalho vai ser nulo então eu vou poder calcular o calor pelo cálculo do trabalho que nós fizemos anteriormente então o trabalho de um gás vai ser igual a menos MRT LN de V por exemplo 1 mol vezes 8,31 que é a constante mensal dos gases vezes LN de acho que aqui é 22,4 e aqui é 44,8 que é o nosso NTP então LN de 2 mais uma vez 44,8 por 22,4 vai dar 2 então 0,693 vezes 8,31 vai dar vai dar ai estou esquecendo da temperatura a temperatura foi quanto vamos dizer que foi 550 550 vezes 550 igual agora sim 3.000 aliás menos cuidado com o mesmo sinal tá gente 3.167 vírgula 36 joules então isso significa dizer que o calor vai ser igual a mais 3.167 vírgula 36 joules e ai nós temos o C apertado aqui então nós temos o C que é justamente o processo isobárico então isobárico é a pressão constante então para calcular a pressão constante a gente precisa utilizar a equação de Kuiperon em RT dividido por V então nós vamos ter que é 1 mol de um gás vezes 8,31 vezes a temperatura no ponto então vamos dizer que eu pego esse volume aqui então é 550 Kelvin e está um pouco apertado aqui então vamos fazer assim deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui o o o whatboard que a gente faz então vamos colocar aqui depois eu coloco para vocês de um jeitinho mais mais amigado tá então nós temos C que é pressão constante portanto se trata da lei de Charles né então para calcular a pressão eu utilizo o que P igual a NRT dividido por V então vamos pegar temperatura de 550 Kelvin e o volume de 44,8 litros claro que eu preciso converter o volume para metro então a pressão vai ser igual a 1 mol vezes 8,31 vezes 550 Kelvin dividido por 44,8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e aí se fizer essa conta vai dar 8,31 vezes 550 dividido por 44,8 elevado a menos 3 vai dar um valor de 1,02 vezes 10 é 50 pascal então essa pressão quando nós temos aí o processo indo de 3 para 1 em C então nós já temos a pressão então como se está de pressão constante não é muita coisa a você eliminar dentro da da expressão da primeira lei né então precisamos calcular o trabalho o trabalho vai ser igual a P a menos P vezes delta V porque vai depender simplesmente da variação de variação de volume tá então nós temos nós temos aqui menos 1,02 vezes 10 a quinta vezes como se trata de valores dobrados né então 44,8 menos 22,4 vai dar 22,4 litros nós precisamos converter para metros cúbicos então se multiplica por 10 a menos 3 e aí o valor que vai ser no final de 2,4 elevado a menos 3 vai dar a energia de menos 2,2285 0,25 então falta calcular a energia interna delta U a gente pode utilizar também a expressão da variação de temperatura porque nós podemos pegar também a temperatura em cada ponto então nós já sabemos o valor de delta U né então delta U vai ser quanto nós pegamos aqui é opa tá lá no slide né então delta U vai ser 3.436 436,2 não é isso deixa eu dar uma desoiada aqui não 96,2 3.496,2 de ouro então falta aqui em calcular falta o calor né então como delta U é igual a quilo mais W então o calor vai ser a diferença da energia interna que é o trabalho então eu sei que é o valor de delta U 3.496 delta U vai ser igual a 3.426,29 menos menos o valor do trabalho que eu calculei anteriormente 2,2285 1,25 vamos somar isso daqui menos com menos vai dar mais 3.496,29 vezes a resposta vai dar 7,98 pô tô ficando é coito isso vou multiplicar um juízo acaba desse assim 5.781,54 de ouro então essa é a expressão final quando nós temos a pressão constante depois eu vou passar isso pra vocês dentro do slide pra ficar mais bonitinho tá bom era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje se vocês tem alguma dúvida alguma pergunta pra fazer por favor fiquem à vontade só agradecer pela sua aula beleza então vocês na próxima aula nós vamos falar sobre uma outra aplicação da primeira lei que é a entalpia que é uma situação muito semelhante ao que nós temos da energia interna vamos estudar também as dependências da entalpia com temperatura e pressão vamos ver também as correlações que existem nas capacidades caloríficas e vamos aplicar isso dentro das reações químicas de fato que ela importa pra gente tá então agradeço a atenção de vocês vamos aqui interromper na gravação